Aí galera, hoje eu tô aqui pra fazer o unboxing do Samsung Corby Eu vou ser, vou falar a verdade, eu já abri, ó, tanto que o Lactaté tem ele há um tempinho já Ó, o Lactaté Então, vamos falar o que ele tem de bom aqui, ó Trabalha com Edge e com GPRS Que o Edge, ele tem o preço do seu trabalho é mais barato Câmera de 2 megapixels com Smile Shot Full touchscreen, então você mexe em tudo com o dedo Wide Edge Online, então você tem o celular Que você pode ter em rede social, Twitter, Facebook Capa extra, que é o Fashion Jacket, tá aqui, ó Fashion Jacket Desbloqueio rápido de visor, que é um desbloqueio simples, no vídeo eu te mostro Tem uma jovem, que é, tem uma descontraída Bluetooth, DNSE, Samsung Fan Club Aqui é tudo falando a cor, que é o branco Conteúdo Aparelho celular, capa extra, carregador, bateria, fone de ouvido, cartão de memória Cabe de dados, manual de usuário e certificado de segurança Garantia, por exemplo Samsung Vou ajustar a câmera um pouco Isso Esse é o corde Fashion Jacket Fashion Jacket preto Fone de ouvido, eu guardei aqui, ó Cabo de microfone, eu guardei tudo num só pra ficar mais fácil Bateria Cabo USB Cartão de memória Assistência técnica Manual do usuário E Pra ajudar a fundação do Unicef Aqui E o Cartão da Fan Club Muito útil esse site, viu Ó, mais nada Deixa eu guardar tudo aqui Vamos ao que interessa, né galera Só pegar o cartão de memória Pronto Vou montar eles pra vocês É, o cartão de memória Ô droga, esqueci do chip Chip que é o fundamental, né Bateria Vou colocar essa aqui, ó Que é a que eu mais curti Cartão micro SD E O adaptador Da Samsung Vem junto com o aparelho Ele já tá configurado inteiro Então não precisa Já tem até Saudação Não vou mostrar meu nome Que é algo duvidoso Comprei pela Vivo Ah, foda-se Aí E esse é o Samsung Corby Eu vou fazer outro vídeo, galera Pra poder ficar mais fácil De upar no YouTube Beleza, galerinha Falou Tchau Foda-se Vamos lá Obrigado.